O número de casos vai aumentando até um determinado ponto, a partir do qual ele começa a diminuir a incidência da doença na população. Então, quando ele chega nesse ponto mais alto do número de casos e começa a diminuir, que a gente chama o pico da epidemia. Então, vai aumentando a quantidade de doentes e de mortos, vai aumentando, aumentando, até que chega num ponto e começa a reduzir. Esse ponto máximo, onde ele começa a reduzir, é o pico da epidemia. A parte em que ele atingiu a maior incidência, maior número de casos, maior número de mortos. Então, esse é o ponto máximo que a gente fala. É muito difícil prever isso por várias razões. Tem muito problema de subnotificação de dado. A epidemia corre de uma maneira rápida demais. Na hora que você prevê uma coisa hoje, amanhã já mudou. E tem vários outros fatores que influenciam nessa dificuldade para a gente conseguir fazer uma previsão muito certa. A cada dia, à medida que a informação epidemiológica vai chegando, a gente vai tentando fazer projeções na tentativa de prever, mas são previsões muito imprecisas. Tem gente tentando usar vários modelos matemáticos e outros, mas é muito difícil. Até porque o perfil de adesão da população ao isolamento social interfere muito nisso. Então, se tiver um bom isolamento social, a gente consegue fazer com que esse pico fique mais demorado, mas mais baixo. Se tiver um isolamento social ruim, uma baixa adesão ao isolamento social, o pico acontece num tempo mais curto e fica mais alto. E como o isolamento social oscila muito, isso também fica difícil de fazer previsão. E uma outra coisa é o seguinte, por exemplo, os dados epidemiológicos que nós estamos sabendo hoje, hoje falou assim, por exemplo, tem 20 mil casos. Provavelmente, isso está refletindo o que era a coisa de 15, 20 dias atrás, por causa dos atrasos da notificação, da realização de exames e outras coisas. Então, quando eu falo que já tem 20 mil casos, na verdade, já tem muito mais do que isso. Eu só vou ficar sabendo daqui a 15, 20 dias, ainda assim, de maneira subnotificada. Então, realmente, fazer essa previsão é muito difícil. A gente tem que ir observando ao longo do tempo a curva, como é que ela está se comportando, na tentativa de avaliar se já está chegando no pico ou não. No nosso caso do Brasil, uma coisa é certa, nós ainda não chegamos no pico. Nós ainda estamos em ascensão na curva. Talvez a gente vá chegar nesse pico agora, fim de maio, junho, mas ainda não dá para ter uma certeza absoluta disso.